Olá crianças, aqui é a Vanilla, tudo bem com vocês? A Federação Espírita do Paraná, através da Livraria Mundo Espírita, traz agora um momento de histórias. E hoje com o livro O Macaco Conselheiro, de Tielói. Ah, uma coisa importante é que todos os livros que eu leio aqui estão disponíveis lá na Livraria Mundo Espírita. Através do site www.livrariamundoespirita.com.br Dá uma passadinha lá e veja tudo o que estão oferecendo. Vale a pena, tá? Então, vamos à nossa leitura. Vamos ver o que esse macaco conselheiro dá de conselhos. A Dona Anta caminhava pela mata em busca de alguma coisa para mastigar. Pois tinha a barriga vazia e isso lhe causava um certo aborrecimento. E enquanto andava, ia cantando. Este mundo é chato, tão chato que faz doer. É preciso andar no mato para encontrar o que comer. Mas que coisa mais sem sentido! Que bobagem, Dona Anta! A Dona Anta parou meio assustada. Quem foi que falou? Nisso, ela viu um velho bugio saindo de trás de uma peroba e declarando. Gente, peroba é uma árvore, tá? Não se assuste, minha amiga, eu só achei esquisito. É que ouvindo a sua cantiga, eu não vi nada de bonito. E o bugio, para quem não sabe, é um tipo de macaco. Neste caso, ele é um macaco bem velhinho, com os pelos todos brancos e com uma cara bondosa e risonha. A Anta ficou admirada. Eu nunca o vi por aqui. De onde foi que o senhor veio? O bugio coçou o queixo com a mão trêmula e informou. Eu venho de outro lugar, que fica muito distante, e pretendo aqui ficar, deste momento em diante. Procure ser conformada, cumpra a lei, fique contente, pois a próxima estrada pode ser bem diferente. E a Anta continuou o seu caminho. Mais adiante, ela encontrou a jaguatirica triste, que já foi dizendo que estava com dor de amor. Então, a Anta falou. Eu conheci um macaco, que é muito sábio, e me pareceu que ele gosta de ajudar os outros. Por que a senhora não o procura? E a jaguatirica vai à procura do bugio. Quem veio assim, tão tristonha, para me ver e não me viu? Vai sair daqui risonha, tal como a Anta saiu? E a jaguatirica respondeu. Sou eu, a pequena oncinha, meu amado não me quis, e o amor que eu lhe tinha, tornou-se vão e infeliz. Então, o macaco saiu de trás da peroba e disse. Minha filha, tenha fé, outro par há de chegar. Pode ser que ele até, bem perto, já possa estar. E tendo dito isso, o velho macaco branco sumiu por trás da peroba, deixando a jaguatirica um tanto pensativa. A Anta e a jaguatirica espalharam a novidade e todos ficaram curiosos para conhecer o macaco branco. Mas, para falar com ele, tinha que ser somente através de quadrinhas, fazendo rimas. Perceberam, né? Muito chateada, a dona Sucuri chegou à peroba onde vivia o macaco branco, se arrastando e declamando. Ai, que grande injustiça! Nascer com este corpo liso, como sou toda roliça, fico só no prejuízo. O velho macaco não saiu de trás da peroba, pois ninguém gostava de estar muito perto da Sucuri. Mas ele disse bem alto. Injustiça isso não traz. Cada um tem que aprender que a vida que nos apraz não podemos escolher. O corpo que recebemos é o que melhor nos assenta e a vida que ora temos é a melhor que se apresenta. Não demorou muito e veio o gavião. E sabendo como se dirigir ao macaco, foi logo dizendo Estou querendo saber que são as luzes que vejo depois do anoitecer. É só esse o meu desejo. A resposta não se fez esperar. São todas outras moradas na imensa casa do pai. Outros mundos, outras paradas para receber quem se vai. O gavião, que não era bobo, logo compreendeu o que o macaco estava lhe ensinando e agradeceu. Levantou o voo e sumiu no espaço. Na clareira do jatobazão, onde estava localizado o trono de pedra, O rei gato do mato ficou sabendo que havia um macaco branco ouvindo os problemas dos bichos, Dando-lhes bons conselhos, ensinando e consolando. Seria importante procurar obter mais informações a respeito dele. Mas a quem encarregaria de obter essas informações? O rei mandou chamar o senhor Jabuti, que é muito sabido e sabe rimar muito bem. O jabuti demorou dois dias para chegar até a grande peroba, onde estava o macaco. De início, não viu nada, mas depois percebeu algum movimento por detrás da árvore e foi logo declarando. O macaco saiu lá de trás da peroba e olhou para baixo. Vejam só, um jabuti que está com pena de mim, de tantos que eu já vi, nenhum deles era assim. Nenhum bicho apareceu que não tivesse uma queixa e, por isso, o caso seu interessado me deixa. Fala, senhor macaco, nesta mata o que faz? Ao pensar nisso, eu empaco, não sei o que aqui o traz. De ser o que o senhor veio, com a missão de ajudar, de ser para nós um esteio, por muito a todos amar. O macaco respondeu, eu vim de muito distante, por saber que nesta mata há um rei sábio e elegante. A quem todo bicho acata, mas também fiquei a par, que há por aqui muita dor, por isso vim ajudar. A quem necessário for. Diga a seu rei preocupado que não tema a minha vinda. Em breve estou acabado e minha missão se finda. O jabuti se despediu. Voltou caminhando com seus passinhos lentos rumo à clareira do trono, para dizer ao rei gato do mato que o macaco branco não oferecia perigo algum. No momento, o seu desejo era apenas ajudar a todos que o procurassem. Assim, o macaco branco permaneceu ainda alguns anos na mata do jatobazão e quando morreu, deixou um número incontável de amigos que, ainda hoje, sentem saudades do macaco que falava rimado. E fim. O que acharam? Gostaram dos conselhos do macaco conselheiro? Eu achei os conselhos ótimos. Acho que a gente deveria seguir. E, então, é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá e um beijo.